No Reino Unido vive-se a contagem decrescente para as eleições do dia 12 de dezembro e apesar das dores de cabeça com o Brexit que estão para vir, Boris Johnson tem razões para sorrir. O Partido Conservador tem a maior taxa de aprovação dos últimos dois anos, segundo as sondagens agora publicadas pela Opinion Research, que dá aos conservadores uma vantagem de 16 pontos face aos trabalhistas de Jeremy Corbyn. Do lado trabalhista, espera-se para esta quinta-feira a publicação do manifesto eleitoral que esteve a ser discutido durante o fim de semana em Londres, numa reunião que envolveu a direcção do partido, os sindicatos e o governo Sombra. O Partido Nacional da Escócia, liderado por Nicola Sturgeon, tem apenas 4% das intenções de voto, mas promete ser uma pedra no sapato para Boris Johnson. Sturgeon esteve em campanha nas poucas comunidades escocesas a favor do Brexit. Quanto aos liberais-democratas de Joe Swinson, fortemente opositores do Brexit, a sondagem da Opinion dá-lhes 14% das intenções de voto.